Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com a série de Dimensão X, né? E hoje eu tô aqui com um convidado que vocês me pediram pra caramba pra trazer aqui pro canal E quem que é? Cadê? Cadê? Olha ali, olha ali a coisa bonita Olha o fazendeiro, fio Aí, Wolf, beleza galera? Olha o fazendeiro Montalvão aí Ai, ai Galera, por que que o Montalvão tá aqui hoje? Além dele ser lindo, né Montalvão? Como é que é que é? Eu sou lindo, é? É lindo, olha aí que delícia Nossa, você não era um Batman, Montalvão? Nossa, é um Batman Eu sou um Batman, eu vou ter que fazer isso aqui mesmo Não, não, pera aí, Charizard, volta aqui É isso que você vai fazer Yeah, I'm Batman Vou roubar seu peitoral Nossa Isso aí, mano Eu vou dar uma super matelada diamante na sua cabeça, mano Bom, galerinha, quem tiver que fazer O Montalvão tem um Bubalsauri Eu tenho uns TM que ele quer A gente vai atrás de uns negócios muito loucos aqui hoje Então, mano, o Montalvão grava vídeo grande Então, mano, aguenta aí, galera Que hoje o episódio vai ser grande, eu acho, hein Pega o suquinho, aquele skin e vamos com nós, velho Então é isso aí, galerinha Então, vamos lá É o seguinte, mano Já nem vamos perder tempo, tá ligado? Vamos aqui, Wolfinho safado Vamos lá Olha a casinha do Montalvão Que travei na porta Eu não sou tão gordo assim, tá? Você falou que era Snorlax, né, velho? Aumentou Bom, galera, deixa eu ver aqui Ah, Wolf, a gente vai ter que ir num lugar que tem aquele negócio de troca de Pokémon, cara Hum, verdade Eu tenho lá em casa É aqui pertinho também Então demorou A gente vai lá Mas antes de tudo, Wolf Você sabe quais são os Pokémons que eu tenho? Ah... Eu sei alguns Eu vou dar... O Gorgonfocus O negócio laga tudo Essas florzinhas Mas beleza Ai, que lindo Taca tudo aí também O seu aí, mano Ó, eu sei que você tem um Tiranitar boladão aí Nossa, olha esse Puppetark gigante É, olha o que você torteu Olha o que você torteu, gigante Olha o que você torteu, gigante Ai, cai na água, pô Que mãe você tem aí? Deixa eu ver Olha aqui Eu tenho o Santuzão E o bom e velho Charizada Ó, deixa eu pegar aqui O que você tem? Deixa eu trocar É que eu não tô com... É que eu tô usando, tá ligado? Eu tô com o Charizard pra voar aqui Ó, no momento... Ah, galera, é o seguinte Ó, o Wolf tava me falando aqui Tava me convidando pra fazer parte também aí Vamos ver se certinho Fazer parte da equipe Aqua Então, galera Coloca no comentário O que vocês acham dessa ideia Tá aí o caso de Amis Já fazendo esse negócio aí Mas ó... Eu acho o seguinte Nosso time vai ficar OP Vai mesmo Ó, o meu primeiro é o Blazkin anão Ai, peraí, deixa eu voltar isso aqui Que tá tudo tomando... Aí, pronto, vai Nossa, olha o Blazkin anão Ele é anão, velho Eu fiquei muito com raiva Quando eu peguei ele O Torchic, mano Nossa Tá Aí eu tô upando agora Cadê? Não foi Vai, joga aqui, ó Cadabra Tô upando ele agora Que eu quero um Alakazam Nossa, que bolada Aí, mano Eu amo esse Pokémon Montalvão, olha isso Eu amo esse Pokémon Nossa, o Gengar, cara Galera, tá pedindo pra eu ter um Gengar Porque ele é realmente O fantasma mais forte, né, velho Tem lá perto de casa também Pra eu te mostrar Olha que legal Como tá a animação dele A boca até Olha isso Deixa eu ver, deixa eu ver Pô, eles deram um update, cara O olho dele Essa boca tá muito sombreada Tá muito bonito Você vai ver Ele abre a boca daqui a pouco Olha, ele vai abrir Abre a boca, Gengar Ele abre a boca? Sim, ele abre a boca Ele tá tipo o Kiko Ai, abriu a boca Que doido, mano Aí tem o nosso Tão sonhado Tá pegando Aqui Tira o Tiranitar Nossa, o Tiranitar gigante, velho Sim, só que ele tem uma fraqueza Contra Pokémon lutador Que eu tenho raiva Mas tudo bem Aí tem esse daqui Que eu amei de ter pegado Nossa, megane E tem o Você capturou ele Chikorita? Não, peguei ele megane Ele veio com ataque bom também Mas eu queria ter pegado Chikorita, né Mas Você já encontrou aqueles Movers Que os carinhas que ajudam Pra arrumar Como que chama? Os ataques do Pokémon? Não O que que é isso? É que tem NPCs aqui no Pixelmon agora Que tipo aqueles Os tutores Entendeu? Que aí você pode trocar os ataques Pokémon A base do que ele Tipo assim, vamos supor Você tem um ataque muito bom Que você acabou Não ensinando ao Pokémon Você pode falar com esse cara E ele vai ensinar o ataque de novo Caraca, sério Eu não sabia disso Não, então a gente vai fazer uma jornadinha Vou te mostrar umas paradas muito daora no episódio Que vem E tem aqui o meu cosplay Olha o cosplay do cara Muito bom, mano Muito bom Tu peguei aqui o xerizade Pra gente voar lá pra casa Então Beleza, vamos lá Deixa eu Eu ranquei umas florzinhas aqui Deixa eu jogar no baú As florzinhas elas nascem Tipo, sempre, né? Sim, é muito chato isso, cara Nossa, e além de dar um lagzinho É chato, né? Galera, olha só Olha só Vocês podem ver que eu fiz um baú só de TM, galera Olha o tanto de TM que a gente tem Mas depois Com calma eu mostro pra vocês Vou colocar aqui o TM do Toxic, né? Que o lindo do Wolf nos deu Vou colocar aqui E espero que a Keep Rocket não venha nos roubar Aqui, ó As berries Muito de berries Que a gente conseguiu pegar nessa aventura E o que, galera? Tu tem uns Tmings muito bons aqui O Montavão Ah, velho Consegui muita coisa boa Cara Vamos fazer só um teste, cara Rapidão O quê? Vamos lá fora Me mostra de novo o seu Blaziken O meu Blaziken? É O seu anão Porque Eu consegui capturar um Torkin Na minha última aventura Vamos ver o tamanho deles, velho Ó Ele veio muito pequenininho Olha isso Olha o tamanho do meu Torkin Vamos ver se ele é do tamanho do seu Blaziken Ah, se ele for maior Eu vou ficar Ah, mano Não lembra Eu amo o Blaziken Montavão Você não tá ligado Não, cara Ele é muito bom, velho Ele é muito chique Pena que ele não voa, né, velho Ele podia voar Ele é moço Eu gosto muito dele Enfim Vamos agilizar essa treta Vamos colocar então aqui o Torkin de volta Qual que é o Pokémon que eu tenho Ah, o Bulbasaur, né? Mas lá tem computador também Lá no meu caso Ah, tem, né? Tá certo Mas de qualquer maneira Vou fazer o seguinte Eu vou colocar ele aqui E vou deixar ele fora da Pokébola E aí ele vai ficando feliz Aí eu já te ajudo Hum, o Bulbasaur, hum, beleza Aí o Bulbasaur aí, ó Deixa eu pôr aqui O Charizard Vamos voar lá Cadê o Charizard? Ok Por que que não coisa? Tipo, nessas florzinhas Quando joga o Pokémon, será? Cara, eu não sei Acho que tá tipo um bug Joga na areia aqui, ó Vai, vamo lá, então Que... Cadê tu? Eu tô... Eu tô aqui Aqui, ó Vamo lá, vamo lá Olha ele de novo Olha ele de novo Opa! Não, esse aqui é maior, hein, velho Esse aqui eu não sei não Ele é bom, hein? Nossa, eu gosto dele Cara, ele é muito resistente Ó, tem um Supply Eye ali embaixo Tem um ObSol Eu queria um ObSol Eu matei o que eu ia pegar Ah, cara Eu consegui capturar o ObSol Adamant Que é a melhor natureza dele, velho E é forte o seu? Então, ele é forte Porque, assim Ele... Como o ObSol tem muito ataque físico Então, assim O melhor... A melhor habilidade... A melhor natureza é o Adamant Porque ele favorece, né O ataque físico E desaforece o ataque especial Então é o melhor, velho Aqui, ó Chegamos Só que ele tá assim Ele tá no level baixo ainda Tem que... Caraca, velho Vocês moram aqui do lado, mano Sim, sim Se quiser vir pra cá depois também Fazer uma casa aqui Também uma base aqui Ah, eu sou meio o Batman Eu trabalho sozinho Sabe? Aqui, mano Tá morando eu, o Casio E o Luiz E o Rezende Acho que vai vir Não sei se veio ainda Mano, mas eu vou fazer uma estrutura Da minha casa Que vocês vão conseguir ver De lá, velho Sério? Vai ser muito doido Vou fazer em live Inclusive, ó Tá convidado na live Se você puder Se você tiver um pouquinho depois Beleza Bom, ó Eu tenho alguns pokémons Pra te dar aqui Deixa eu ver Cara, deixa eu ver O que você tem de bom aí? Ó, eu tenho um Slugman aqui Slugman Eu tenho um Charmander Tu já tem um Charizard Um Mandic Um Pidge Pidge Acho que tu não quer Tem um Harvesta também Se tu quiser Harvesta? Uhum Depois eu pego outro lá Se tu quiser Ah, eu tenho Eu tenho Eu capturei Eu tenho um Zanguz Zanguz? O que é que é Zanguz? Esse daqui Ele é mó bonzinho Deixa eu ver O do Caso Pelo menos é muito OP Cadê você? Cadê você? Aqui Ah, tô ligado Isso, esse aqui é anão, hein? Ele é anão? Ele é anão, vi Dá uma olhada na natureza dele No status dele Ele é anão Eu encontrei uns É, ele é Ele é maior que essa porta aqui, velho O do Caso é grande E esse aí É que eu não peguei muito pokémon Sabe? Você não tem pokémon que evolui? Que evolui? Deixa eu dar uma olhada Você evolui com trade, por exemplo Igual o Hunter O Hunter, o seu Hunter evoluiu Com, você deve ter trocado com alguém Sim, sim Uhum Eu tenho o Scyther Só que precisa do item lá Ah, é Precisa do raio do item Não, tá de boa, cara Tá de boa Eu te dou aqui Você já me deu o Toxic Tá massa Beleza, então Vamos lá Eu te devo um pouco Vamos lá Pode clicar aqui? Yes Beleza Os Zanguz Azus Fala lá O Bulbasaur Ai, eu vou ter um Bulbasaur Eu não tô pronto, cara O Bulbasaur Eu te amei Eu te amei Eu juro que eu vou treinar ele Cuida bem do meu Bulba Vai lá Ai, que lindo Boa Ai, deixa eu ver Nossa, tá muito lindo Olha isso Mano, ele tá até assim Da forma que eu capturei ele Olha a vidinha dele Você tem que curar ele Nossa Galera, deixa o seu like Por essa troca aí, ó Vocês que Essa troca foi possível Graças a vocês, tá? Que vocês que estão acompanhando a série De todos os participantes e tal E tá ajudando a gente Então E aí, dessa forma Eu consegui ajudar o Wolf E o Wolf conseguiu me ajudar Uma mão dupla essa treta Isso E agora, o que a gente vai fazer, Montovão? Então, mano Ah, outro detalhe Bom Agora eu tô em dúvida Você quer uma roupa da equipe Rocket Só pra você ter? Ah, quero Sim Então demorou Vou voltar lá na minha casa Porcaria Esqueci disso, mano Vamos lá Bom, galera É o seguinte Vocês também me falaram bastante Isso que o... Tem um inferno ali Um inferno? Uhum Que o... Que o Wolfzinho Tava querendo Né? Ah, eu achei o Infernape Oi, Infernape Que bolado Nossa, eu quero pegar um Onix depois Eu quero pegar um Onix gigante Ah, véi Rola demais, mano Ah, achei dois Tint Char Só que eles se mataram Putz Mano, cadê a minha casa? É aqui na frente, Joela Ah, tá Vamos seguir O Wolf Porque eu sou ruim, véi Tá ligado? Tipo Eu me perco facinho Facinho É do ladinho É só voar um pouquinho É que já É que isso Caraca A tua casa é tipo É mó pequenininha por fora Mas por dentro é gigante Tá ligado? É, tipo Eu fiz uma Batcave mesmo Vocês sacam? Vamos lá Spearroll Spearroll Tipo assim, né? Olha, ele fez barulho Ah, bom Tá aqui, ó Vou te passar aqui Cadê o Nélio? Sabe o que eles falaram nos comentários? Montou o ron O quê? Me falaram que Quem ganhasse Quem fizesse a roupa Da equipe Rocket Ganhava 10 Master Ball Oh Olha o cheat, mano Só o glitz Aí eu fui pesquisar Não ganha nada Falei, ah, mano Ganha nada não, mano Esse povo é doido Aqui, ó Toma aí, ó Uma Duas Três Acabou Beleza Mentira, quatro Eu guardo lá Eu tenho mais algumas lá O Carlos também tem E depois eu vou falar pro Carlos Te dar também da É Safira Acho que usa, né? Pra fazer da água Isso, a Safira E o Rubi Da equipe Magma Isso Mano Deixa eu te mostrar Essa delícia aqui E galera No último episódio Inclusive Eu falei pra vocês Que eu tinha capturado Todos os pokémons Tinha mostrado, certo? Só que não Eu esqueci de mostrar pra vocês O escorta Eu viajei E... Mano, dá uma olhada Nesse poké aqui, véi O que você acha dele, ó Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu vi que você Ficou chateado Vou te deixar só curar aqui Antes de mostrar Nossa, eu ia fazer recalque Então É, eu vou fazer um recalcão, véi Um recalcão Se liga Ai, meu Deus do céu O que ele vai me mostrar? Mano, tira essas porcaria aqui Dessas plantas Que não aguenta mais Pronto Aqui, ó Bom, primeiro eu vou te mostrar o normal Olha que delícia Olha que... Nossa Ele é shiny, mano Ele é shiny, esse daqui, né? Ele é shiny E ele é... E ele é giant Ou seja Ele vai ficar grandão Nossa, tá aí Escolado Nossa Agora, esse aqui Que eu vou fazer fig em você, ó Olha o tamanho, véi Olha o tamanho Ele vai ficar um final 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 O maior que essa árvore Esse final final Ele vai ser o maior Pokémon do jogo, véi Na moral Eu matei, mano Eu fiquei muito triste Porque eu matei um Totoday, velho Nossa Eu assisti esse episódio Por isso que eu tô te mostrando Ah, mano Olha o tamanho Ele é maior que você Ele é maior que você Fica do lado dele Sério? Não é possível Sério? Uhum Caraca, pior que é mesmo Eu tô vendo aqui, véi Olha eu do lado dele Mano, esse Totoday é maior que eu, galera Que absurdo, mano Meu Deus Galera do céu Galera do céu Ahn Cara, e aí? O que você quer fazer agora, mano? Vamos batalhar? Vamos batalhar Vamos batalhar Vamos batalhar Eu vou perder Eu vou tomar pau, véi Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que sim, mano Mas vamos lá Deixa eu só então Colocar os pokers aqui Vamos lá, galera Eu acho que eu vou tomar um couro Do montalvão aqui Não vai, galera Galera, eu vou tomar um pau É certeza, mano Certeza Para com isso E mano, aqui ó É zoeira, tá? É uma partida de zoeira Então, por favor Não me xinguem Até porque eu tô aqui Nossa senhora Vamos lá Vamos lá fora, então Vai Você quer fazer aqui Ou lá na sua casa? Nossa, olha lá na frente Lá na frente O que? Caraca, mano Será que eu vou ser acerto? Urra! Urra! Ô braço biônico Você vai lá? Ah, vou nada Deixa quieto esse bicho Na verdade Seria interessante Eu ir lá Só para pegar um XP Com o meu Meu pupitar Vamos lá, galera É porque é o seguinte Vai faltar um 4 levels Aqui para o meu pupitar Virar um tiranitar E vai ser aquele Tiranitar gigante Acho que esse é maior Que o meu O seu, hein? Ela é Ó, só a outra ball Ficou aqui, mano Cadê ela? Ah, você pegou? Tá aqui do meu lado Beleza Ó, galera Vou colocar o Charizard aqui Óbvio Usa um flame aí Manão E nossa Hitkill Valeu Aí, demorou Boa Bom, vamos lá Vamos lá então Cara, você quer batalhão Na sua casa? Lá tem um espaço maior Ah, você que sabe Demorou então Vamos lá então Deixa eu pegar o Charizard O Charizard não está na make Ele está só para voar O Charizard está mó ruim Ele não teria um ataque de fogo Ele está mó Ah, mas então Aí nesse move No carinha lá Opa Fechou Nossa, passou Sou cara nisso, mano Vai Aqui Sou dentro da casa, velho Galera, no próximo episódio A gente vai ajudar muito o Wolf Porque Ele vai criar Ele está falando disso Tu deve estar com medo Que ele vai fazer Não, vai ajudar mesmo Que leve que está o seu Charizard? O Charizard tu leva 45 45 Não, então Pois é Então assim Nesse move No NPC Que ajuda Os ataques Você vai poder arrumar O seu Charizard todinho, cara Sério? Sério É por aqui? É, eu ia na frente já Demorou Vamos lá, galera Então deixa o like Para essa batalha aqui Bem feia, mano Vai ser Nossa senhora Eu vou perder Feio demais Não vai Eu acho que vai ganhar Estou falando sério Não acho que não, cara Ai, porcaria Deixa eu vir aqui Beleza Mas espera aí Fiz coisa errada, mano Deixa eu pegar Devolveu o Charizard aqui Eu tenho que devolver Um Pokémon aqui também, mano Mano, a gente está levando A sério essa treta, velho Eu sei que eu fui com o Casion Ontem Nossa, ele colocou aqueles Angus Dei lá Que eu te dei Nossa senhora Ele me rebentou Aquele Pokémon Sério? Nossa, ele me rebentou Aquele Pokémon Ah, então Espera aí Eu estou esquecendo De um detalhe Mas Não Vai sim Isso Vamos lá, galera Vamos lá Você tem que tomar Muito cuidado, mano Você é louco Vai, vamos lá Vamos lá, então Galera Partiu Ah, você vai ficar aqui? Beleza Vamos lá, então Oh my god Partiu Partiu Ah, então Partiu Ele vai começar Meu Deus Um Torterra Meu Deus Nossa, Torterra Ajuda aí, Torterra Pelo amor de Deus Vai matar com hit Ai, não Nossa Nossa A Torterra é psique Não, safado Ai, boa Nossa, não derrotou? Derrotou Ah, tá Você vai escolher Outra, tá certo Vai lá Ai, Blaze Quem sapeca Blaze Quem sapeca Vamos lá Ai Ai Tomei o Ember E vamos lá Meu Deus Eu falei Que tu ia coisar Coisar do coisar, mano Ixi, mano E agora, hein Vamos, Snorlax Snorlax, por favor Toma um Fica de boa Comigo aí, Snorlax Vamos, Snorlax Mano Que negócio Eu sou P, velho Foi Vamos tentar Com esse daqui Vai Vai lá Glisco Não me decepciona Nossa Eu falei Que seu Pokémon OP Eu falei Que você Oi Foi Kingar Matou Matou Mano E agora, hein Véi Contra você Eu vou usar quem Ai, my God Que isso, Glisco Nossa, o Glisco É muito bom, velho Eu te odeio, Montalvão Eu te odeio, Montalvão Tem um boss Mata aí também Mata o Você vai Ah, posso ir lá? Pode, pode Eu tô sem Nossa, que Glisco OP, Montalvão Cara Ele tá mais OP Do que eu imaginava Galera Que absurdo, velho Caraca, velho Vamos lá Lavitar Mano, pera aí Glisco Ok Velho, ele tá no 64 Esse Lavitar aqui, mano Acho que mata Acho que mata Será? Eu vou tentar o Pupitar Pra ver se Não, eu vou dar O Pupitar tem ataque Tem fraqueza Contra o quê? Também, tipo Acho que lutador também Não é igual É lutador, Água e Fogo Mas eu vou tentar Com o Pupitar Pra ele tentar pegar XP Vai Ele vai conseguir derrotar Vai, vai Em busca da Master Ball Aqui, velho Me ajuda Eu também tô na louca Não acredito, velho Veio? Não Ah, mano Ah, mano Eu fiquei mó empolgado Achei que tinha vindo, velho Toma aqui de presente pro seu Eu derrotei ele Mas toma ele de presente Vai Se a presente é outra pessoa Ou fazer um Galade Não sei se você tem Que eu tenho um negócio Cheio de coisa Ah, deixa eu ver sua casa, cara Aqui, ó Essa aqui? Que você entrou? É, essa daqui é minha Do Luiz Tipo, a gente fez junto Aqui é parte do Luiz E aqui é parte minha Não, que bonitinho, velho Ficou muito massa Aí é que meu coisa Tô fazendo coleção de pokebola Aqui, ó Ah, legal Nossa, essa pokebola Do Power Rangers vermelha Aqui, você é louco Quer um? Pode pagar Essa era muito bonitinha Posso pegar um? Pode, pode Só um Valeu, mano Aí tem uns tem Que eu tô deixando aqui Do ladinho Não tem tantos Mas tô fazendo alguns temes aqui Deixa eu ver Ah, tem bastante Nossa, tem um Focus Punch Cara, qual que é o ataque lutador? É, eu acho que é Focus Punch mesmo, cara Ah, não Ou é Focus Blast ou Focus Punch É um dos dois Mas eu acho que é Focus Punch Não, é Focus Punch Focus Punch mesmo Pode pegar Você vai voltar esse depois? Pode pegar ele Jura? Pode pegar, pode pegar Não pode te atrapalhar? Não, pode pegar, pode pegar Tranquilo Então, galera Ó, vou fazer o seguinte Eu vou confirmar aqui, tá? Pode trocar um comentário, galera Mas qual que é o ataque lutador? É Focus Punch ou o Focus Blast? Eu acho que é o Focus Punch Porque, obviamente, é Punch de porrada, né? O outro O outro eu acho que é suco de fogo Eu acho que é alguma coisa assim Eu acho que ele dá um bust, né? Ah, ele é do Charizard Eu acho Alguma coisa assim Enfim, galera Bom, vamos terminar, ou? Vamos, vamos Então, Wolfão Termina aí pra nós aí Você que é o lindo Bom, então Eu espero que vocês tenham gostado Dos dois canais Eu tenho um Onix ali A cara do Onix é muito de biscoito, sabia? É muito biscoito É verdade Biscoito Bom, eu espero que vocês tenham gostado Vocês já sabem Deixem um like nas duas visões Passem lá no canal do Montalvão Que ele tá, mano Vocês que gostam de vídeo grande Ele grava, mano, vídeo de 40 minutos Mano, é muito louco Esses dias o Montalvão é o almoço Você vê no seu vídeo, sabia? Sério, cara? Aham Então, eu espero que vocês gostam Já sabem Deixem aqui o like favorito Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Do Montalvão Deft Tudo na descrição também, né, Montalvão? Exatamente, galera Não só o canal do Wolf Mas o canal de todo mundo Que tá participando da série Tá na descrição do vídeo, velho E tem um boss vermelho aqui É meu, é meu, é meu, é meu Ai, você vai pegar o... Ai, oi Vai, 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 acerta Eu vou acertar, mano Eu tô falando Eu vou jogar Oitenta e quatro, Montalvão Oitenta e quatro, mano Putz Se você tiver algum Pokémon Tipo, lutador aí Ele tem fraqueza É que eu quero lupar esse Bissermine Vamos ver se eu consigo Ah, essa aqui Acho que eu não vou conseguir Deixa eu pegar outro Leve oitenta Oitenta é boladão, cara A gente não se vê a coisa agora? Foi Você vê a Master Ball? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Se vier, você racha comigo Vamos ver... Ah, veio uma... O que que veio? Que riu? É a Barry Uma Super Potion E um grande Wooden Hammer Nossa Eu tô aqui Isso aí, mano Mas é isso aí, galera Sai, sai Que segue o escuro daqui Sai, eu odeio É Batman É Batman Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Valeu, galera Forte abraço Tamo junto E não se esqueça Se você não tá assistindo O canal do Wolf Vai lá agora Tá aí o segundo link Na descrição O canal do Wolf E a Lenda dos Campeões Na primeira linha Da descrição do vídeo Valeu, forte abraço Olha, que é revanche Valeu, forte abraço E fui Tchau